Competitivo D2? Claro! Não, 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 tu é boludo agora! Claro, claro! Vamos fazer merda! Bora, bora! Eu aceito, eu aceito, eu aceito! Ah, tá saindo aqui mesmo, eu aceito! Já aceitei também! Sou ouro doei mesmo? Pode acontecer! Tem fundo? Xande, o chão é lava! É lava! Eu amo o meu bruto! Eu amo o meu bruto! Eu amo o bruto! Eu amo o meu bruto! Eu amo o bruto! Eu amo o bruto! Toma a oca! Kkkkk Aqui é... Oca! Oca que quer eu falar pra você? Opa, é empurrar o arvado! Tá louco?! Como é que é? Meu Deus, é eu vim pra casa, pra eu trocar seus raves! Como é que é? Meu Deus! 我覺得 eu sou rocã, sou rocã! Ai, eu falei que eu sou rocã? O que é rocã? Vá!! Ah, rocã., meu pau! O que é isso? Eu vou ficar assim, eu vou ficar assim E eu vou ficar assim Olha o chão, olha que precisão, cara Olha o que você falou, olha aqui a rocã Aqui a rocã Frio, minha, meu Bom que você fique aqui, chão Eu vou ficar assim 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 Vai bem aí senão Roda roda Roda. Roda. Roda Olha que quer ação Oh, eu queria dig... Pega pelo... É niec Pega pelo понятно Da keyzinho aqui VIII AAAAA��ounge AAAAAAAA Que ia chorar mesmo? Tô chorando pro steel, estou chorando O miaqão que ia chorar mesmo Hahahaha 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 Que ia chorar mesmo? Tô chorando pro Steve velho, ai tu tá me zoando O Maikão que ia chorar mesmo Hahahaha Nossa Mas que tetrado Que tetrado Maikão A vaca Opa quer andar? quer ombra? quer ombra? liga, liga, seu engraçado ruim hahaha não tem ruim da puta e aqui? cara eu tomei não eu tomei não eu tomei não choro a cada round meu cheeto falhou, não dei head de faca eu tomei voa voa ta no bolo vai cão assim ta menos 92 ah eu morri ta com 8 de vidas voa é o ultimo ai voa 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 ali a voa ta linda o boi é o hack querendo se cronizar caralho que voa o lixo mano hahaha olha os moques trofizando eu roubo meu trope ainda que que matou ai que varelo varelo ta só mais 2 ratos ta me zoando vei ah que isso deixei caí toda hora ae o o ae 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 o ae 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 o Pô, mas coisa caralho! O cara tá assurdo, hein? Nunca tem um parqueiro! Deixa eu ver, deixa eu ver. Varana, 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 varana. Varana, varana. A varana fodeu tudo. Falei, varana. Falei, varana. Ah, que? Nice, novo. Rássico na igualdade. Dareka no eikio kana? Assai! Bom pra tudo, hein? So lha, o chino, aeite na kata kara na! Nannin mo' no hito ga, その chikara o tsuehe to taku shite kitaんだよ. Miんな no tame ni naimasu yo ni to. Hito ts no kibou to naimasu yo ni to. Tzgi wa omae no van da. GANBARO na, toshinoi. Falei, 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 falei. Hai tuyano, Eksu! Handu up a Niiaki taa! Não, não. Estou indo! Estou indo! Seja bem. Uma for all.